Pé de rola, essa é boa pra caralho, que a velhinha tinha o costume de todo dia, 5 horas da tarde, mijar no mesmo lugar, embaixo da goiabeira. Aí a molecada da rua descobriu o que que eles fizeram, fizeram um buraco no chão, que eles ficavam com a rolinha dura pra fora, a velha ia mijar, sentava em cima da rola da molecada da rua. Aí um dia choveu, não foi ninguém. Aí a velhinha sentou, não sentiu rola, sentou de novo, não sentiu rola, começou a palpar o chão, falou Molecada filha da puta, arrancaram o meu pé de rola que tava nascendo aqui. A dor da ponte do Niterói, ele falava, que ele tava encostado olhando a ponte do Rio Niterói, aí vem um cara atrás dele, começa a mexer na bunda dele, fala, isso é um assalto, não vou falar nada, porque vai que o cara acha que eu tô reagindo, vou ficar quieto, ele pensando. Aí o cara começou a mexer na bermuda dele, começou a baixar a bermuda, ele falou, não, assalto, não vou falar nada, que vai que eu reajo, esse cara me mata aqui. Aí o cara baixou a cueca dele. Aí o cara falou, não, não vou falar nada não, porque vai que ele acha que eu tô reagindo, me mata aqui, me empurra pela ponte, que eu tô fodido. Aí o cara tirou o pau pra fora. Aí o cara pensou, ainda continuou pensando que é um assalto. Vai que esse cara me mata aqui, aí o cara pegou e comeu o cu dele. Quando o cara acabou de comer o cu dele, o cara levantou a cueca dele, levantou a bermuda, saiu andando, aí ele ficou olhando o cara indo embora, ficou pensando, sabe aquele cara aí, esse cara aí acha que eu sou viado? Esse não tem, já era, já foi, já foi, ele achou que era um assalto, será que esse cara acha que eu sou viado? Será que ele acha que vai comer o cu do outro? Tem que trazer o Matheus uma vez por mês, né? Ai meu Deus, eu... Eu não posso ir num show, cara, porque eu passo mal. Tô passando mal aqui, juro, cara. Vai. Acho melhor a gente ver o Super Jato. E aí eu voltei com esse show de piada, exatamente, o Bola fez uma pergunta legal. Muito bom, cara. Porque eu fiquei muito tempo fazendo só show de stand-up, eu fiquei fazendo stand-up. É, então, que porra. Texto pronto, tal, não sei o quê. E eu tava sentindo falta de chegar em entrevista e contar a piada assim, e fazer, que não tava. E agora eu criei um show só de piada, que vocês pedem, eu conto. E de virgem, de virgem, de virgem, tem de virgem? De virgem, tem? Tem. Ah, do cabaço, né? Não, o cabaço. É, de cabaço, a moça fala que é cabaço, aí o cara leva ela pra praia, doido pra comer, aí leva ela pra praia, estão na praia. Eu não consigo olhar pra cama. Vai. Aí leva pra praia, os dois bebendo, e fala, não, vou te dar uma bebidinha aí que é pra amolecer, porque diz que o cabaço tem que beber um pouquinho, é igual matar peru, Tem que dar uma cachaça pra ficar mais mole. Aí levou a menina na praia, começaram a beber, a menina quis mijar na areia da praia mesmo. Vem ver aquele siri branco, sabe aquele siri branco, o siri mole? Sim, sim. Subiu pela coxa dela, entrou pela prequita dela, foi até perto do útero aqui. Aí, levou ela pra casa, os dois já tinham tomado um negocinho, o cara bebeu também, deitou ela na cama, botou a rola, cara, na hora que ele botou a rola, o siri lá dentro pegou a patinha assim, ó. Crao. E crao, na cabeça da rola dele, que uma ponta do siri entrou na cabeça da rola, sabe assim, fez assim, ó, tum, na hora que fez tum, aquele beliscão ali puxou, pau, que ele puxou, o sirizinho caiu no chão armado, olhando pra ele assim, ele falou, o que que é, cabaço? Vai encarar, filha da puta, vem, pô. Ai, que coisa, você vem nos livros de gramática, essa gente? Não, tem, tem uma boa de menina vítima também. Vem no livro de gramática, podia ser assim, a escola, né, bola, pra aprender a ler, né? O pai leva a menina 19 anos, pra aprender a ler, achei que seria um bom método de redação. O pai leva a menina 19 anos no ginecologista, o ginecologista entra na sala com a menina, o pai achando que a menina é vítima, o ginecologista entra na sala, sai branco. Ai, meu pai do céu, velho. Aí o pai fala, o que é que foi, cara? Não, o clítoris da sua filha tá parecendo a tampa de uma caneta bique. Aí o cara fala, tá azul? Ele fala, não, tá todo mordido. Tá tudo martigado, tudo martigado, martigado. Chega, por favor, velho. Tô com dor de cabeça, tá bem martigado, hein? Ai, meu pai do céu. É bom, faltou tomar uma aqui, né, bola, pra ficar da hora. Nossa, velho, nossa, se eu tomar uma, fudeu, eu tiro o palinho. Eu tiro o palinho. Como é que você descobriu que tu tinha a manha? Porque não é qualquer pessoa que pode contar piada. Não é, não é, é verdade. Foi o que, desde moleque, você já gostava de ler anedotas? Eu sempre gostei, eu sempre li os livros do Costinha. Qualquer, porque você tem uma memória muito boa, piada, eu esqueço todas. E piadas tem que saber também. Eu esqueço, eu puxo várias, né? O Ceará era assim também, o Hélitor também era assim. É, também. O Ceará também é rápido. Pior que o negro te vê, fala, bola, beleza? Conta uma piada, eu falo, irmão. Também não é minha praia. Não é, não sei contar piada, velho. O negro tem que ter a manha. Eu acho que a piada não é nem a manha. Quanto mais você conta, mais você decora e mais você coloca os floreios, né? Que nem esse negócio do... Isso é um floreio. Mas aí vai também. A pálvora não para. Foi no dentista. Pra falar bosta, eu vou. Bosta foi no dentista, fazer o canal hoje. A pálvora não para. Você sabe a piada do transplante de beiço? O cara bateu o carro dele, ele bateu a boca no volante do carro e perdeu a parte do beiço de cima. Ficou parecendo o Bruno, do Bruno Marrone. O beiço assim, mas sem beiço nenhum. E aí ele, sem o beiço, ele chegou no hospital, o médico falou, vamos fazer um transplante de beiço. Aí ele já adormecido ali, tinha morrido uma menina de 19 anos, loirinha, salmão fresco. Tinha morrido a menina. Salmão fresco. É. Aí o cabra foi lá, o médico, e tirou o lábio esquerdo do prequito dela e costurou na boca do cara. Pra ver o que que acontecia. Aí deu dois meses depois da operação, o cara chegou no retorno do médico, já com bigodinho, né? Já tinha bigodinho. Peraí. Eu tô ficando com asma. O cara chegou, já com bigodinho. Aí o médico falou, e aí, como é que tá? Ele falou, não, tá tranquilo. Eu, de vez em quando, tenho um corrimedinho aqui, eu acho que é barba, eu limpo. Eu tô sempre escovando dentro, lavando com cepacol, porque parece que eu sempre comi peixe, né? O pessoal fala que eu tenho barba de peixe. Ele falou, e fora tudo isso aí. Aí ele falou, não, fora tudo isso aí, tá tudo bem, tá tudo certo. Só é ruim quando eu vou no banheiro mijar, que eu vejo uma rola, a boca fica... Ai, caralho. Vou acabar, vamos encerrar. Chega, por favor. Eu tô com o pulmão ardendo, cara. Eu tô passando mal, cara. Ai, meu Deus. É o programa dos sonhos, né, Borla? Programa dos sonhos. Nessa hora o Tutinho já tinha entrado e ferrado, mandando embora, demissão, carteira assinada. Bora. Ai, que esse Matheus é muito louco, cara. Tá bom, obrigado, Matheus. Sexta-feira é onde que é, irmão? Fala do show que eu quero ir. Fala do show. Toda sexta-feira do mês de setembro eu estou no Teatro Eva Vilma. Com o meu show novo, vocês pedem, eu conto. E vocês quiserem saber de mais shows, entra no site aí, que tem vários agendos de show. Tem São Paulo, tem São Paulo, tem Baruiri, tem Guaratinguetá, São José dos Campos, tem vários lugares que vai ter show meu. E lembrando também que dia 14 a gente estreia. Eu não vou conseguir. Esquece. Eu não vou ler nada. Não, pior que tem um anúncio aqui que é altamente sugestivo. Deixa eu ler. Não, eu leio. Quer que eu leio? Dia 14 vai ter a estreia do nosso... Já tem o programa, o Bora Papiar, que é com o Matheus Serra e a Bianca Campos, minha esposa. Legal, legal. E a gente vai fazer um novo formato a partir de dia 14 com convidados e tudo mais. Vai ser bem legal. Vai ser no meu Facebook e no meu YouTube simultaneamente. A cara de pau que ele tem, ele seria facilmente um ator pornô, né? Tipo, não teria o menor poder de fazer. Eu já fiz um filme com o Frota. Mas pornô? É, chama Alexandre Frota no interior do Ceará. Só que o Ceará sou eu. Eu fico com raiva. Cagou meu cu. Ah, não dá, cara. Na boa, não dá. É colonoscopia. É demais. Aí, Brodia. Aí, vai lá, Matheus. Já veio aqui? Vocês trouxeram já? Não, não, não. Vai lá. Vamos lá, Bola. Ah, vamos lá, Bola. Vamos. Vamos, superchat. Vamos. Tiago Guerreiro mandou uma mensagem aqui. Patrícia, devolve meu micro-ondas. Ô, Patrícia, que feio. Ô, Patrícia, roubar o micro-ondas, velho. Como chama? Tiago Guerreiro pedindo para a Patrícia devolver. Patrícia, devolve o micro-ondas do Tiago, filha da mãe. Vai. Por favor, né? Deixa de ser larápia. Vai aí no site e compra aí, barato, micro-ondas. Ai, do céu. Faz aí em 12 vezes no cartão, mas devolve o micro-ondas do cara. Tem alguma piada de micro-ondas ou não? Micro-ondas? Vai, vai, vai. É que eu vou lembrar. Vai ser também. Não é assim também, ó. É, é de micro-ondas. O cara enfiou o micro-ondas no cu. Deve ser assim. Deve ser assim. E apertou pipota. Enfiou milho no cu. E apertou pipota. O cara rodando dentro do micro-ondas. Eu perdi a noção, velho. Eu também. Eu não sei por que eu fiz esse podcast hoje. Eu tô com vergonha. Eu tô amando. E assim, mãe, assiste lá meu podcast. Vai ser legal. Minha irmã tá aqui com a minha sobrinha. Isso, tá legal. Tá divertido. Olha que maravilhoso. Eu lembro de ir dela beber. Vamos lá. Lê aqui, Matheus. Matheus. Vai, aqui, ó. Vai, bola. Vai. M de Matos. Vai. Matheus. Matheus, quem da antiga praça você gostaria de ter gravado ou humorista antigo que você gostaria de ter conhecido? Pô. E o Bola, sou seu fã há tempos. Obrigado, irmão. E naquele não conseguia ligação. Pode dar CD. Puta, escreve uns negócios que eu não entendo. Bola, responda. Bola das Antigas. Bola das Antigas. Eu não tô tendo condição, mas primeiro deixa o Matheus responder. Matheus Quinho da Praça Antiga. Quem sei o que é dos antigos. Se você tem gravado. Acho que o Golias, né? Puta, maravilhoso. Golias. Queria ter conhecido o Golias. O Clube. Eu queria ter conhecido o Golias. Você não chegou a conhecer. Não. Conheci. Puta, eu falo. Eu sou fã de dois negros, mas muito. Ele e o Costinha, cara. Costinha era foda. Costinha era foda. Como eu gostava desses dois. Costinha, o cara, acho que a minha maior referência de humor e a pessoa que mais me fez rir na infância, que eu tenho recordações assim, de referência mesmo, de rir pra caralho, assim, de rir. Tipo agora, de passar mal de rir, era o Costinha. Adorava os trapalhões, aquela coisa da criança. Ah, mas não chegava perto. Mas o Costinha era aquilo que era meio proibido. Costinha, gente. Eu lembro do meu pai, meu pai tinha o piru na festa. Piru na festa. Eu lembro. Eu lembro. Fita cassete. Azul. Da CID. Fita cassete. Eu lembro até hoje. Da CID. Eu lembro de botar no carro, assim, e escondido. Fita cassete é maravilhoso. Meu pai tinha um auto-reverso e ficava escondido. Eu e meu irmão, escondido, ouvindo o carro, aquela merda, escondido. Então aquilo, eu lembro de ter dez anos ouvindo umas puta barbaridade. Do caralho, né? E aí eu pergunto o negócio que eu nem perdi, cara. Eu tô sem condição também. Vamos lá. Eu pergunto pra mim aqui, ó. Você gostaria de ter gravado uma lista? Bola, sou seu fã. Há tempos. E naquele tempo ele não conseguia ligar no Pânico. Ah, pra ganhar um CD. Pra ganhar um CD. Pô, irmão, que pena, cara. Responda o Bola das Antigas. Bora, vai ganhar CD pro meio do inferno.